A preparação para a carreata foi num posto de combustíveis do Jardim Goiás. O barulho dos motores atraiu os apaixonados por carros e velocidade. Já não precisei pagar o ingresso a mais para poder ver os boxes, né? Estou vendo aqui de perto. O evento é para comemorar os 40 anos da Stock Car. Por isso a junção dos primeiros modelos usados nas provas com os carros da atualidade. No final de semana tem prova no autódromo. Mas antes, a oportunidade de todos verem máquinas e pilotos de perto. A Stock Car vem buscando a proximidade com o público. Então é fundamental. A gente está aqui no centro da cidade, num posto de gasolina comum. A gente vai andar pelas ruas da cidade como qualquer outro carro. A gente mostra o carro, mostra a categoria para o público aqui de Goiânia. Todo mundo vê, sabe que vai ter corrida no final de semana, então fica com vontade de ir. É muito bom para a gente, para o patrocinador, para o público. É uma maravilha. Bom, a primeira corrida da Stock Car foi em 1979 e os carros que eram usados na competição, Opalas. Iguais a este modelo que nós temos aqui. E aqui, encostado no Opala, tem o Alencar Júnior, piloto que participou da primeira corrida da Stock Car. E é uma referência tanto estadual quanto também em todas as corridas que temos até hoje, né? Alencar, me conta como é que foi essa sua primeira corrida que teve um diferencial, né? Não, ela teve um diferencial. Na verdade, quando eu fui para chegar em Itarumã, foi em Itarumã, Rio Grande do Sul, a primeira corrida eu não tinha nem mecânica, era eu e um amigo meu e o carro, o Marcos Penselli. E ele falou assim, o Alencar, será que você chega entre os seis primeiro? Eu falei, larga de ser bobo, eu chego entre os três até faltando uma roda. Diogo ama carros. A grande paixão, o Opala 75. Anos de trabalho para deixar ele assim, tinindo, brilhando. Ele participou da carreata em comemoração às quatro décadas da Stock Car. O carro é a paixão nacional, né? E o Opala, então, é um carro muito presente na história do automobilismo, né? Existem muitos fãs. Para mim é muito bom participar e ser membro do clube e estar aqui participando desse evento maravilhoso. Depois, o comboio saiu em carreata pelas ruas do Jardim Goiás. Inevitável não chamar a atenção, né? A história da Stock Car tem 17 goianos com vários títulos. E para quem quiser conferir mais de pertinho, é só ir no autódromo no fim de semana. Eu quero aproveitar para convidar aí todo o pessoal para ir torcer pela equipe azul, pela Blau, no sábado e no domingo lá no Autódromo de Goiânia.